A medida que os pilotos começam a posicionar os carros no grid, a emoção vai crescendo nesse circuito magnífico. Estamos quase prontos para começar o GP de Fórmula 1 de hoje. Os 5.4 quilômetros do circuito internacional do Bahrein raramente são percorridos em condições molhadas. Então, teremos novos desafios aguardando nossos pilotos hoje. Seis para a esquerda e nove para a direita compõem estas 15 curvas, com a 1 e a 4 dando as melhores chances de ultrapassagem. Não será uma prova tranquila para os pilotos hoje. Nunca é. Ainda mais com a chuva caindo desse jeito. Anthony Davidson, é bom ter você conosco hoje. Qual é a sua opinião? Um pouquinho úmido, né? Para um piloto, há três grandes preocupações ao pilotar nessas condições. A água parada, a temperatura dos pneus e a visibilidade. Calcular a distância para os outros carros é bem complicado com toda a água que esses pneus da Pirelli para a pista molhada espirram. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. O jovem astro Max Verstappen vai largar com sua toro-rosso na pole, à frente de Sérgio Pérez, que se alinha em segundo. Continuando com o grid, nós temos... Bottas, Leclerc, Lando Norris e Ricardo. O Fernando Alonso, Gasly, Sens e Sebastian Vettel. Estão quase na hora das cinco luzes vermelhas se apagarem. Vamos ver quem vai liderar hoje. O que é o limite? O que é isso? 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 O que é isso?